Eu acho que as empresas têm muita responsabilidade. O pessoal fala da, como é que se diz, da mídia golpista. Eu acho que quando você tem, você teve apoio hoje, as pessoas têm uma, transferir para terceiros os seus problemas, quer dizer, quer tapar os seus problemas, não quer reconhecer as suas dificuldades, tem que achar um culpado. Em vez de olhar, fazer uma autocrítica e dizer, onde é que está o erro? Onde eu estou errando? Onde eu estou errando? Não. A culpa é da mídia. A mídia é golpista. Não. Olha para si, faz uma autocrítica. A senhora não concorda que a mídia é democrata e tucana, como disse o governador Tarso Genro? Como? A senhora não concorda, então, que a mídia é democrata e tucana, que foi uma afirmação do governador? Vocês são tucanos aqui? Vocês são tucanos? Ninguém aqui é tucano. Eu posso dizer por mim. Não, não, essa é a questão. Com o silêncio, né? Vocês são a mídia. Aqui está a PUC, aqui está o Terra, aqui está o Portal 21, vocês são apresentadoras da Ubra TV, ninguém aqui é tucano. Então, eu estou num programa livre, num programa democrático, é isso que tem que continuar. Agora, você ficar jogando isso ou aquilo é de novo a tentativa de tapar o sol com a peneira, esconder embaixo do tapete os problemas reais que existem. Não é a mídia culpada. As pessoas têm que olhar para os seus pecados, olhar para si próprias, fazer autocrítica. Pô, eu estou... Alguma coisa... Será que todo mundo está errado? Está todo mundo tucanou? Convenhamos, né? Vamos achar os problemas reais do Estado, porque falar essas coisas são, digamos, eu acho que falta até de respeito com a sociedade gaúcha.